Você pode procurar em qualquer lugar Não vai encontrar quem te ame mais que eu Quem te ame mais que eu Gostei O pedra tá em dinheiro, Jotinha O pedra tá em dinheiro, Jotinha Quente pra mim, pra gente Fica sem te enganar Como o combate já Que a gente Quente pra mim Que eu tenha Fica sem te enganar Sou?